Os veículos comprados por meio do programa Caminho da Escola do Ministério da Educação são equipados para trafegar nas estradas da zona rural de municípios de todo o estado No total, a Bahia adquiriu 250 ônibus escolares só esse ano O reforço na frota garante a frequência dos alunos reduzindo a evasão escolar com um transporte mais seguro e confortável O município é enorme, é uma extensão territorial muito grande muitas linhas de alunos e os carros estão em situações precárias Então um carro desse, novo, vai dar um maior conforto para os alunos da nossa rede municipal O esforço nosso é grande, tanto no apoio ao programa do transporte escolar e quanto agora nessa parceria com o governo federal onde a gente oferece ônibus novos, super bem equipados, próprios para quem é cadeirante e estamos distribuindo ao todo, serão 250 Queremos ver esse ano que vem a gente consegue mais 250 nesse convênio e eu tenho certeza que com esses ônibus a gente não só dá mais dignidade Vamos dar melhores condições aos prefeitos que no dia a dia são os responsáveis por esse transporte para que eles possam fazer o serviço que possa garantir que as nossas crianças e os nossos jovens estejam na escola Bom dia, vamos lá! Bom dia!